Não existe amor para me fazer sofrer Mesmo toda dor é possível suportar Você sofreu e me fez acreditar No amor inteiro, a vida inteira Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do teu olhar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar E a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Trouxe esse amor Para me fazer sofrer Mesmo toda dor é possível suportar Você sofreu e me fez acreditar No amor inteiro, a vida inteira Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do teu olhar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Enquanto a vida passa assim Sem tempo, sem pena de mim Ainda posso encontrar Saudades do teu olhar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Que a coisa mais linda que o amor Podia me deixar Que a coisa mais linda que o amor E a coisa vai virar E a coisa vai virar O amor um dia me deixou E a coisa vai virar 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 A CIDADE NO BRASIL